Ohhhh, meu amor! Vamos lá? Vamos, vamos, vamos! Então, vamos lá! Fприblo do tegrão! Legenda Adriana Zanotto 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Guilherme recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Dançar até as duas só Oito horas Vai ser pesado Então vão devagar, tem limite, tá bom pessoal? Tchau! 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 Tchau!